Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para prestigiar o trabalho que eles envolvam com tanto carinho para vocês aqui no YouTube. O tema do vídeo de hoje é muito importante. Isso porque muito do que vivemos hoje no cenário político e social é consequência do período da escravidão no Brasil. No vídeo de hoje, eu irei mostrar para vocês os dois lados do período da abolição da escravidão no nosso país. E detalhe muito importante, não é porque eu tenho a bandeira do Império do Brasil aqui, não é porque eu considero Dom Pedro II o maior estadista da nossa história que eu não vou mostrar a vocês os dois lados da história. Eu vou mostrar uma visão imparcial para você, para que você, independente do seu posicionamento político, ou seu posicionamento ideológico tirem as suas próprias conclusões. Então recomendo que, de fato, você assista o vídeo até o minuto final. Principalmente você que vai fazer alguma prova, algum concurso público e, principalmente, o Enem. É um assunto muito importante que é sobre a história do nosso país, do meu, do seu país. E é algo que está muito enraizado e influencia muito na política atual. Então, bora para o vídeo. A escravidão é uma das práticas mais deploráveis da história da raça humana. Uma prática que teria se proliferado após a invenção da agricultura durante a chamada Revolução Neolítica, há cerca de 11 mil anos atrás. A escravidão esteve presente em civilizações tão antigas quanto a Suméria, Egito Antigo, Império Romano, Grécia Antiga e muitas outras civilizações praticaram a escravidão. No Brasil, essa infeliz prática foi introduzida em 1530. Os indígenas foram os primeiros que sofreram com a escravidão. Na década de 1550, os primeiros escravos africanos foram trazidos por meio do tráfico negreiro. Durante longos 358 anos, 4.296 meses, 130.756 dias ou 3.138.163 horas, como vocês preferirem. A escravidão caminhou pelo solo brasileiro. Sempre quando você vai falar sobre história, é importante você contextualizar e tentar olhar pela ótica da época, julgar pelo olhar de quem viveu naquela época, independente dos lados, para que então você escolha o seu lado. Você contextualizar e tentar julgar com o olhar daquela época não é você isentar a sua posição, pelo contrário, é você tentar peneirar e entender e fazer um julgamento de acordo com a sua índole de uma forma justa, para você mesmo e para os outros. Muitos documentos, arquivos, fotos e registros mostram que Dom Pedro II e sua família, de fato, eram contra a escravidão, mas lutavam contra também um sistema enraizado, onde a política era comandada em sua grande maioria por oligarquias, fazendeiros, cafeicultores, escravocratas. Em 1871, a imperatriz Tereza Cristina doou todas as suas joias pessoais para a causa abolicionista. Dom Pedro II tentou criar uma cota para negros alfurriados ingressarem nos colégios e nas universidades. Essa cota, porém, não foi aprovada pelo parlamento. O imperador brasileiro, então, decidiu financiar por conta própria o estudo de diversos ex-escravos, que, entre 1872 e 1889, conseguiram se formar médicos, advogados e engenheiros. A princesa Isabel cansou de ver seu nome vinculado aos escândalos. À frente de seu tempo, convivia com amigos negros em seu palácio, em Laranjeiras. Na casa de veraneio, em Petrópolis, a princesa Isabel ajudava a esconder escravos fugidos e arrecadava numerários para alfurriá-los. No domingo de Páscoa de 1886, para comemorar 20 anos de casados, a princesa Isabel e seu marido organizaram uma festa no Palácio de Cristal de Petrópolis, que recebeu o nome de Festa da Liberdade. Ela e seus filhos distribuíram 503 cartas de alforria aos últimos escravos da cidade imperial, marcando a extinção da escravidão em Petrópolis. Todas essas atitudes da princesa Isabel em relação aos negros incomodavam muita gente. Muitos cafeicultores, a elite, a milícia escravocrata começou a ameaçá-la. Tanto que foi necessário criar uma guarda pessoal para a princesa do Império do Brasil, que ficou conhecida como Guarda Negra. E detalhe, a princesa Isabel era obviamente uma mulher, vivia em um tempo onde o patriarcado era o auge, onde o machismo era o auge onde a mulher não tinha vez e ela tentou lutar contra o sistema e mais tarde entregaria o seu trono para uma causa, o fim da escravidão. É importante lembrar também que os negros que moravam com a família real não eram escravos, eram libertos e assalariados. Alguns estudos apontam que se o reinado de Dom Pedro II ou o eventual reinado da princesa Isabel tivesse mais 15 anos de duração, 67% das favelas e, por consequência, 43% da violência e tráfico de drogas não existiriam na cidade do Rio de Janeiro e, provavelmente, em outras grandes cidades como São Paulo que emergiam na época. Dom Pedro II tentou abolir a escravidão décadas antes de 1889, porém, acabava perdendo os embates contra o parlamento. A elite escravocrata brasileira ditava a economia do império e, por muitos anos, ditou as leis. Apesar das tentativas duradouras do imperador brasileiro em acabar com a escravidão, tentativas estas ignoradas completamente pelas cartilhas educacionais da república, há quem discorde que, de fato, o imperador brasileiro tenha aí contribuído e tenha lutado de forma veemente para o fim da escravidão no Brasil. Para a socióloga Ângela Alonso, autora e professora da Universidade de São Paulo, a escravidão e a monarquia estavam profundamente interligadas. Uma dependia da outra. Para a socióloga, Dom Pedro II teve oportunidades de avançar com medidas abolicionistas, mas não o fez. Segundo ela, no fim da década de 1860, um primeiro-ministro do Partido Liberal propôs a libertação do ventre, mas Dom Pedro II não suportou a pressão dos fazendeiros e acabou o derrubando e nomeando outro primeiro-ministro, da ala escravocrata. Para a socióloga, a monarquia brasileira não levou a cabo uma abolição gradual que tinha como fim a Lei Áurea. Pelo contrário, a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários mostraram que, se dependesse da boa vontade da política e das instituições, a escravidão não acabaria. Daí, os abolicionistas intensificaram suas lutas. Ângela Alonso concluiu sua opinião dizendo que, como a monarquia sempre foi profundamente dependente da escravidão, quando uma desapareceu, a outra ficou condenada a também desaparecer. O outro lado da história explica que Dom Pedro II não detinha o poder da tirania em suas mãos e, obviamente, não poderia decretar nenhuma lei sem a aprovação do parlamento, que, por sua vez, naquela época, durante muito tempo, era, em sua grande maioria, formado por escravocratas. Então, no contexto da época, a abolição da escravidão no Brasil viria gradualmente. No dia 4 de setembro de 1850, foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, impedindo a entrada de novos africanos no Brasil. No dia 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre. Essa lei determinou que toda criança nascida de uma mulher escrava seria livre. Não nasceria mais nenhum escravizado em solo brasileiro. Essa lei foi importante e foi considerada o primeiro passo para o fim da escravidão no Brasil. Mas, na prática, ela foi pouco eficaz. Isso porque essas crianças não seriam livres, de fato. A Lei do Ventre Livre estabeleceu que os filhos permaneceriam junto à mãe escravizada vivendo em cativeiro até os 8 anos de idade. Dos 8 aos 21 anos, continuariam na propriedade do Senhor, ou se ele não quisesse mais, ficariam sob a tutela do Estado. No fim das contas, as crianças permaneciam nas fazendas trabalhando como se fossem escravizadas para compensar os gastos com a criação e, também, para compensar o que os escravocratas chamavam de indenização pela perda compulsória da propriedade. A verdadeira liberdade do ventre livre era alcançada somente aos 21 anos de idade. No dia 28 de setembro de 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que estabeleceu que aquele escravo que tivesse a sorte de sobreviver a todo sofrimento e chegasse aos 60 anos de idade, finalmente poderia desfrutar da liberdade. Só que antes de desfrutar dessa liberdade suprema, ele teria que dar um jeito de pagar uma indenização ao seu ex-proprietário. Nesse caso, ao completar 60 anos, esse ex-escravo teria ainda que trabalhar por 3 anos ou até completar 65 anos de idade. De fato, não tem absolutamente nenhum fundamento e isso foi promulgado durante o Império do Brasil. Aos trancos e barrancos, Dom Pedro II foi ganhando mais apoio e força na luta pelo fim da escravidão. Era apenas uma questão de tempo. A escravidão no Brasil seria abolida por forças internas ou externas, mas seria. A elite escravocrata brasileira moviu montanhas para tentar impedir a abolição da escravidão. Petições, protestos, pressões e boicotes, eles tentaram impedir a ordem natural das coisas. Quando perceberam que o fim da escravidão era inevitável, a elite escravocrata tentou, sem sucesso, substituir a mão de obra escrava brasileira pela mão de obra escrava chinesa. Depois de tanta luta, de tanto tempo, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, colocando fim na escravidão do Brasil. Um ano depois, chegou ao fim também o Império do Brasil. Por hoje é só, mas se Deus quiser, nos vemos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Que Deus te abençoe. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e eu espero que você tenha aprendido. Show de bola? Nos vemos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. E a Laô apagou seu Zé. Tchau. Tchau.